Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Olá minha família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra, esse Siena 2011 1.0, completo de tudo família. Pra vocês aí que tem interesse por em carro, vem pedindo no canal, Cleiton, cadê o Siena do Feirão da Jona Bezerra? Olha lá família, 2011 é o ano 1.0 motorização. O mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado família. Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Mas o principal é agora família, é a pergunta. A pergunta que não quer calar família, qual o valor do carro? 20 mil reais, minha família. Isso mesmo, 20 mil, você leva pra casa. Esse Siena 2011 1.0, completo de tudo. Com kit de GNV totalmente legalizado. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal. É o 99469744. Se interesse só família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Esse Fiesta Rete 2011 1.0. Com ar-condicionado, travas e alarme família. Pra vocês aí que tem interesse por em carro, vem pedindo no canal, Cleiton. Cadê os Fiesta Rete do Feirão da Jona Bezerra? Olha lá minha família. Acabamos de encontrar o Feirão e já estou mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.0 motorização. 2011 é o ano. Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Mas o principal é agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro está na cara família? 16.900 reais. Você leva pra casa. Esse Fiesta Rete 2011. Com ar-condicionado, travas e alarme. Família. Eu vou deixar o contato caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 986902785. Se interesse só família. Esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Esse Fiat Uno Vivace 2017. 1.0. Completo de tudo família. Pra vocês aí que tem interesse. Pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 2017 é o ano. 1.0 motorização. Dá uma atenção no interior desse carro. Tá fechado família. Não tem como mostrar o interior do carro. Mas o principal é agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro? 33.000 família. Isso mesmo. 33.000. Você leva pra casa esse Uno Vivace 2017 1.0. Completo de tudo. Se liga no contato do Rumi. É o 98482-1449. Se interessou? É só chamar o Rumi. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Essa Mutana Concast 2017 1.4. Completa de tudo família. Pra vocês aí que tem interesse por carro. Vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 17 é o ano. 1.4 motorização. Eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Fala da família. Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Mas o principal é agora família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar família. Qual o valor do carro? 44.900 reais. Você leva pra casa essa nave. Pra sua garagem. Se liga no contato do Rumi. É o 98629-3228. Se interessou família. Esqueça tudo e chama o Rumi. Tamo junto e vamos que vamos. Olha lá família. Mais inscritos do canal. Rapaziada chegando aqui. Pra nos dar moral aqui no Feirão. Tamo junto. Família que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão. Legião na Bezerra. Essa Fiat Ideia Adventure 2010 1.8. Com kit de GNV. Totalmente legalizado família. Pra vocês aí que tem interesse. Pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Fala família. Pra vocês aí que tem interesse. Estão pedindo no canal. Comentando. Lá no meu Instagram. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. O principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar a família. Qual o valor do carro tá na cara? Vinte mil e novecentos reais. Minha família. Você leva pra casa. Essa Fiat Ideia Adventure 2010 1.8. Completa de tudo. Se liga no contato do Rumi. É o 986293228. Se interessou família. É só chamar o Rumi. Tamo junto. E vamo que vamo. Que satisfação. Mais inscrito do canal. Nosso amigo Eduardo. Família. Rumi veio lá de Arco Verde. Eu acabei de chegar no Feirão. Rumi já tá por aqui. Família representando. Eduardo. Vamo dar um abraço pra rapaziada. O pessoal lá de Arco Verde. Dá um alô aí pra galera. Eu sou mais fina feira aqui. Procuro mais um veículo. Fala, minha família. Tamo junto. Salvamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão. O Feirão do Zona Bezerra. Essa Fiat Doblou o Cargo. Dois mil e... Dois mil e três. É o ano, família. 1.6 motorização. Pra vocês aí que tem três ciclo de carro. Vem pedindo no canal Cleiton. Cadê a gente no cargo do Feirão do Zona Bezerra. Olha lá, família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.6 2003. Família, dá uma atenção no interior desse carro. Muito conservado pelo ônibus. Mas o principal é agora, família. Dá pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Quinze mil reais, família. Não tá acreditando, não? É só chamar o home. Quinze mil reais. Você leva pra casa. Essa Fiat Doblou. 2003 1.6 cargo, minha família. Quinze mil reais. Família, se interessou, é só chamar o home. É o 97332 8401. Se interessou, família, é só chamar o home. Tamo junto e vamos que... Olha, família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra. Esse Siena 2002 1.0, família. O mesmo tem ar-condicionado, mas não tá funcionando, família. E ele também não tem direção hidráulica, família. Mas o mesmo tá muito conservado, viu? Pra vocês aí que tem interesse em brincar, vem pedindo no canal. Cleiton, cadê o Siena do Feirão da Jona Bezerra? Meu menino, acabou de nascer, Cleiton. Tô com uma moto, quero fazer negócio. Vocês sabem, família? O homem troca por moto. O homem faz qualquer negócio aqui com vocês, viu? Eu vou mostrar, família, o exterior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, minha família. Dá uma atenção no exterior desse carro. Muito conservado pelo ano. Pra vocês aí, família, que tem sonho, né? Acabamos de encontrar no Feirão. Se liga no interior desse carro. Muito show de bola. Mas o principal é agora, família. É a pergunta, a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Doze mil e quinhentos. Doze mil. Doze mil e quinhentos. Se vier pelo canal, o homem fecha nos doze mil. Pra vocês aí que tem bola, pegar um carrinho da hora, é só entrar em contato com o homem. É o nove? Oito quatro, vinte e quatro, sete quatro, sete quatro. Oito quatro, vinte e quatro. Sete e quatro, sete e quatro. Sete e quatro, sete e quatro. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Essa Duster 2015 1.6. O carro é mecânico, família. Tá com quarenta e oito mil km rodado. Pra vocês aí, família, que tem interesse de brincar, vem pedindo no canal. Cleiton, cadê a renaudância do Feirão da Jana Bezerra? Cadê os carros espaçosos? Cadê os carros, família? Família, de verdade, viu? Acabamos de encontrar no Feirão e já estou mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.6 motorização. Dois mil e quinze é o ano. Fala, família. Dá uma atenção no exterior dessa nave. Muito conservado pelo ano. Eu vou mostrar o interior do carro, família. Pra que vocês possam ver melhor. Fala, família. Se liga no interior desse carro. Quarenta e oito mil km rodado. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Quarenta e oito mil. Você leva pra casa essa nave pra sua garagem, família. Eu vou deixar o contato, caso é de interesse. Fala que vê pelo canal. É o 98720-0969. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos, família. Que coisa linda, família. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra. Esse Ford Ka 2009 é o ano, família. 1.0 motorização. Pra vocês aí que tem interesse por carro, vem pedindo no canal Cleiton. Cadê os Ford Ka no precinho? Lá no Feirão da Jana Bezerra. Olha lá, minha família. De verdade, viu? Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.0 motorização. 2009 é o ano. O mesmo é completo de tudo. Pra vocês aí que tem interesse por carro, vem pedindo no canal Cleiton. Cadê os Ford Ka naquele precinho? Olha lá, família. Família, de verdade, viu? Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro tá na cara? 11.900 reais você leva pra casa essa nave pra sua garagem. Família, eu vou deixar o contato. Casas de interesse, fala que vê pelo canal. É o 98553-9378. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bizerra, família. Só aqui no Feirão da Jana Bizerra, aqui no canal Cleiton Wagner, que você encontra diversos carros naquele precinho, naquele modelo. Do jeito que cabe no seu bolso, família. Dá moral pra gente. Já deixa o like no vídeo. Comenta e compartilha. 2004 é o ano, ponto zero, motorização mesmo, tem direção hidráulica e ar-condicionado. É um Renault Clio 2004, minha família. Pra vocês aí que tem sonho, né, de um dia poder comprar um Renault Clio, vem pesquisando aqui no canal, comentando. Cleiton, mostra Renault Clio no precinho, olha lá, família. De verdade, viu? Acabamos de encontrar no Feirão e já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 1.0, motorização 2004 é o ano, direção hidráulica e ar-condicionado gelando. Família, eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Fala, família. Se liga no interiorzão dessa nave. Pra vocês aí, família, que tem interesse. Pediu no canal? Acabamos de encontrar no Feirão. Mas o principal é agora, família. A pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Uau, o valor do carro tá na cara. 9.999, você leva pra casa esse Renault Clio topado pra sua garagem. Família, se liga no contato do home. É o 993257440. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o home. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que satisfação mais inscrito do canal. Rapaziada, escreveu lá de Bom Jardim, família. Família, acabamos de chegar aqui no Feirão. E a rapaziada já encostou aqui, família. É moral. Só tenho que agradecer. Muito obrigado em coração. Quer mandar um abraço pra rapaziada, pessoal do carro, família. Rapaziada, família. Rapaziada, família. Rapaziada, família. Rapaziada, bom Jardim. Na Tuba, na Paraíba. Aquele abraço. Rapaziada, isso não tem preço. Muito obrigado em coração. Atenção da Recompensa e o Carinho. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que coisa linda. Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Jornal da Bezerra. Essa XRE300 2015. Toda modificada 2022 com nota fiscal, família. Pra vocês aí que tem interesse por moto, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. 2015 é o ano. 300 é a motorização. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? Irmão, qual o valor da moto? 17 mil reais que você leva pra casa. Essa nave pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 99628721. Se interessou, família, é só chamar o Rumi. Tamo junto e vamos que vamos. Família, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão do Jornal da Bezerra. Essa Factor 2011. 125 motorização, família. 2011 é o ano. Pra vocês aí, família, que tem vontade de poder comprar essa moto da hora. Acabamos de encontrar no Feirão. Mas o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? 5 mil e 500 reais, família. Ela tem um valor de 126 reais, família. Vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 9... 9476... 9476... 8269. Se interessou, é só chamar o Rumi. Tamo junto e vamos que vamos. Família, acabamos de encontrar aqui no Feirão do Jornal da Bezerra. Essa CB300 2014, minha família. Na versão Repsol. Pra vocês aí, que tem vontade, né? De poder comprar uma moto dessa, nessa versão. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estou mostrando. Primeira mão pra vocês. 2014 é o ano. 300 é a motorização, família. Mas o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto, família? 11 mil reais você leva pra casa. Essa CB300 na versão Repsol 2014. Pra sua garagem. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vê pelo canal. É o 99155-5989. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o Rumi. Tamo junto e vamos que, família. Chegamos no Rumi, no melhor que está tendo. Irmão Marco do Coco, que sempre está representando aqui no Feirão do Jornal da Bezerra. Se chegou no Feirão... Não tomou uma aguinha de coco, nem uma água mineral, pessoal. Não estão fazendo nada, não. Fala, família. Pra vocês aí que estão chegando no Feirão do Jornal da Bezerra. Vamos dar moral pro homem. Com o próprio pó, com a juju, com a bolinha. Salvamos, né? Irmão Marco, chegou a hora mais importante. É a hora do abraço. Só tem um porém, irmão Marco. Vamos simbora, irmão. Não tive tempo, irmão Marco, pra anotar todos os inscritos. Irmão Marco, manda um abraço pra todo o pessoal que está nos assistindo agora. Pessoal, uma boa tarde, uma paz do Senhor para todo mundo. Peço a todo mundo que assiste o nosso canal. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem é novo e está chegando agora no canal, já se inscreve pra não esportar assim. Estamos aqui, todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Tchau.